Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma planta maravilhosa que é o cacto cianinha e aqui pessoal é o pé de cianinha da minha mãe a segunda vez que ele vai dar flor e ele está com um botão, tá vendo? e aí eu vou esperar ele abrir para poder mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre essa planta aqui maravilhosa eu estou aqui na casa da minha mãe e vou mostrar ele agora para vocês como vocês podem ver ele está aqui nesse cantinho, ele está num vaso tem até essa equeveria metálica aqui junto com ele e ele já está com esse botão, a coisa mais linda, provavelmente ele vai abrir hoje à noite que pena que eu não vou estar aqui para ver por isso que eu já estou gravando esse vídeo para vocês verem como que ele está e aí eu vou pedir para minha mãe tirar uma foto quando a flor estiver aberta mas olha que bonito que cor vibrante, né? e por dentro parece que é uma tonalidade um pouquinho mais clara ele estava com dois botões, mas um acabou caindo só sobrou esse, ele estava um pouco judiado aí a minha mãe começou a cuidar dele um pouquinho melhor e ele já deu resultado, tá vendo? então vamos falar um pouquinho sobre ele, pessoal o cacto cianinha, o nome dele científico selenicereus antonianus é uma planta originária do México que pertence à família cactácea o ambiente perfeito para esse tipo de cacto é nas florestas tropicais e chuvosas onde crescem de forma epífita entre as cascas das árvores suas folhas ficam dependuradas os ramos do cacto cianinha são achatados com lóbulos que se intercalam por isso os nomes populares de cacto cianinha e também cacto zigue-zague ramos estes que podem chegar até um metro de comprimento e 15 centímetros de largura onde se concentram alguns pequenos espinhos como vocês podem ver aqui, pessoal entre aqui a parte dele tem o espinho, tá vendo? um espinho bem pequenininho, tá vendo? a outra aqui, ó e também aqui, ó no caule aqui entre a flor e o próprio cacto tem vários espinhos, tá vendo? e para os pesquisadores os ramos do cacto cianinha possuem uma forma particular que é o resultado de um processo de transição pelo qual passou de deserto para a floresta fazendo que o novo ambiente a umidade não fosse mais tão simples e que a luz do sol chegasse com dificuldade impedida pela copa das árvores foi então que o cacto desenvolveu o caule delgado e amplo para que conseguisse armazenar água e captar a luz dos raios solares vamos falar um pouquinho sobre o cultivo, pessoal o cacto cianinha possui uma estrutura fragmentada e fina e isso serve para que as folhas se desenvolvam as raízes são lançadas dos ramos adventícias e graças a isso elas podem se fixarem nas árvores até mesmo em pontos mais altos para captar o máximo de luz solar possível conforme ele vai crescendo ele solta raiz se você colocar ele numa árvore ou em qualquer outro suporte ele vai acabar agarrando as flores do cacto cianinha são grandes e por isso se torna uma bela atração da planta o tamanho delas pode variar entre 10 e 15 centímetros possuem pétulas na cor creme porém são vermelhas nas partes mais externas como essa aqui da minha mãe está vendo que ela é muito linda tem até duas pétalas aqui que estão levantadas com certeza é hoje mesmo que ela vai abrir o horário de florescimento é uma outra particularidade dessa espécie as flores costumam abrir ao entardecer porém só chegam na sua plenitude junto com o cair da noite a noite é o momento do dia que os insetos noturnos e os morcegos exercem a função de polinizadores porém não se sabe ainda muito sobre a polinização do cacto cianinha um detalhe que vale destacar é o quanto são perfumadas as flores do cacto cianinha porém para sentir esse odor é necessário aguardar que a noite chegue pois durante o dia ela estará fechada novamente e não se sente mais o perfume como é uma planta com hábitos noturnos e que dura um breve período o cacto cianinha acaba sendo pouco conhecido pelas pessoas até mesmo pelos amantes das flores outro ponto que faz com que ela não seja tão popular é a dificuldade no florescimento isso só acontece quando a planta está em um local que oferece exatamente aquilo que ela encontra no seu habitat natural no Brasil por exemplo as flores quando aparecem acontece somente no mês de novembro já a da minha mãe aqui pessoal está meio atrasada porque hoje já é dia 7 de dezembro em geral o cacto cianinha gosta de claridade tolera o sol direto somente se for de manhã e suporta a meia sombra aqui como vocês podem ver pessoal ele está a céu aberto aqui em cima da loja aqui da casa da minha mãe só que essa parte aqui recebe sol na parte da manhã e lá para umas duas horas da tarde aqui já pega sombra então como eu disse ele está no ambiente que ele acabou gostando e por isso que ele deu esse botão floral aqui é uma planta que tem um lindo visual para qualquer paisagem também pode ser plantada em vasos ou cestas porém precisa ter uma ótima drenagem pois não suporta umidade em excesso as raízes são aéreas e por isso faz com que ela vá se agarrando e com isso aumentando a planta por isso é uma planta que combina muito com um plantio perto de árvores, muros e pedras na parte externa é melhor colocá-la diretamente no solo agora vamos falar um pouquinho sobre a propagação as folhas devem ser cortadas na lateral do caule e é importante tomar cuidado caso seja feito o arranquil para não necrosar o caule da planta o ferimento no caule é uma porta aberta para a entrada de doenças e também para a desidratação da planta matriz se houver um ferimento no caule deve-se pulverizar o local com canela em pó para que seja feita a cicatrização do local lesionado as raízes podem ser formadas pelas bordas e corte da folha então pessoal, se você quiser fazer uma muda que nem aqui aqui já daria para estar arrancando e fazendo uma outra planta tá vendo? aqui também aqui tem outro galho e tá vendo as raízes que ela vai soltando? são várias raízes então não é difícil de você conseguir fazer uma muda desse cacto o plantio das folhas na areia deve ser feito de forma simples deve-se fazer um buraco com um lápis enfiar o caule do cacto apertar em volta para firmar e molhar a areia em seguida leva-se em torno de 20 dias para as mudas estarem raizadas e aptas para o plantio no vaso individual após esse prazo deve-se molhar a areia ou com uma faca afofar a areia ao redor da muda e puxar levemente para que ela saia com as raízes não é necessário lavar a areia que fica grudada no sistema radicular das mudas após a formação radicular as mudas tem condições de absorver os nutrientes que compõem o condicionador de solo e crescer mais saudáveis e bonitas agora vamos falar um pouquinho sobre o solo de crescimento o solo ideal de cultivo deve possuir alguns fatores que auxiliem no crescimento do sistema radicular e foliar da planta para permitir uma boa produção de flores é importante que haja matéria orgânica no solo de crescimento pois possui boa capacidade de retenção de água essa matéria orgânica pode vir em um produto como condicionador de solo classe A humus de minhoca esterco animal importante estar curtido esterilizado e peneirado ou adubo orgânico além disso é importante ter uma boa fonte de cálcio que pode ser o calcário ou cascas de ovos moídos fósforo potássio e adubo NPK formulação de plantio 4,14,8 fontes de tortas vegetais como algodão, mamona ou girassol também são bem vindas desde que se tenha atenção a quantidade pois costumam ser muito fortes e queimam as plantas as fontes de fósforo garante um bom crescimento e enraizamento do sistema radicular agora vamos falar sobre o plantio no vaso após a muda estar enraizada deve-se fazer o plantio no vaso individual para o desenvolvimento da mesma o plantio é feito da mesma forma que qualquer planta deve-se colocar um drenante no fundo do vaso como brita, seixo, caco de telha, argila expandida ou isopor completar com o solo de crescimento até a borda plantar a muda apertar em volta para firmá-la molhar e deixar em uma área sombreada até o crescimento e formação de novas folhas e brotos após o início de brotação de novas folhas deve-se iniciar a adubação foliar nas mesmas para acelerar o desenvolvimento da muda no vaso individual é importante hidratar a planta pelo menos uma vez a cada sete dias já a adubação, pessoal o cacto cianin é uma planta que responde rápido quando nutrida de forma adequada o uso de adubos orgânicos misturados ao solo de crescimento é benéfico ao sistema radicular e foliar para adubação de manutenção faça uma reposição nutricional utilizando um adubo mineral nas folhas assim a reposição nutricional do adubo manterá o rebrote foliar sem perdas após o amadurecimento da planta se o solo for deficiente em micronutrientes é necessário usar um adubo foliar completo que contém esses nutrientes para evitar as deficiências na planta agora vamos falar um pouquinho sobre o controle de pragas e doenças as pragas e doenças do cacto cianinha geralmente surgem pela falta da nutrição ou irrigação adequada o pulgão e a coxonilha apresentam seu momento mais agressivo em épocas de escassez hídrica principalmente no inverno e podem chegar até os vasos pelo vento outras pragas podem surgir como lesmas, caracóis e caramujos devendo-se serem catadas manualmente as lagartas são extremamente agressivas devendo ser eliminadas rapidamente também é possível encontrar produtos orgânicos específicos para o controle de pragas como lesmicidas, inseticidas e placas amarelas para a atração de insetos voadores uma doença muito agressiva é ocasionada pela bactéria erinia que causa a podridão negra o aumento da contaminação da bactéria é diretamente proporcional ao excesso de umidade essa doença causa a podridão foliar que pode contaminar todo o vaso tanto as folhas com pragas quanto com doenças devem ser retiradas do vaso assim que forem identificadas e descartadas no lixo agora a gente vai dar uma olhadinha mais de perto esse vai e vem dele, é muito legal e as raízes também, como vocês podem ver a minha mãe colocou até esses cabos de vassoura aqui pra ver se ele não ramifica neles, né? já que eles gostam de ficar se agarrando nas coisas tem poucos espinhos, como vocês podem ver só aqui no meinho mesmo e aqui tem bastante você passa na mão no sentido certo, não faz nada mas se for ao contrário, já viu, né? eu prefiro evitar e essa flor maravilhosa mas que dá dó, né? como todos os cactos ela é uma flor que dura muito pouquinho e ela é tão linda, né, pessoal? poderia durar pelo menos uns dois ou três dias e eu vou pedir pra minha mãe tirar uma foto e depois eu vou colocar aqui junto pra vocês poderem ver, tá? já que eu não estarei aqui nessa noite ó, gente, eu tô aqui na minha mãe ainda e ela começou a abrir, tá vendo? olha que lindo olha que lindo por dentro olha essas cores maravilhosas, ó de um tom creme por dentro e dessa cor mais, né, vibrante por fora olha que coisa mais linda só que ela não é cheirosa não, tá, pessoal? eu cheirei e até é um cheiro meio desagradável até não gostei muito não mas ela é muito bonita vamos ver se ela vai abrir mais até na hora que eu for ir embora, tá bom? até mais! mas então é isso, pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram, dê um joinha comentem e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau, tchau